E aí, tudo bem família? Como vocês estão? Mano, eu passei o nosso foco Quem me acompanha no Twitter tá ligado já E no Instagram também Mas nem todo mundo aqui acompanha Então vim aqui mandar satisfação a vocês Que são fãs do canal e acompanham Há quase 10 anos o que aconteceu com a Batalha do Tanque Alguma pessoa sem alma, desgraçado, russo Aplicou um golpe de pincher No nosso canal da Batalha do Tanque Simularam uma transação Uma publicidade, uma venda E como eu já faço algumas, estou acostumado Foi tudo normal, não pediu senha nem nada Foi usando o nome do jogo Rio, tá ligado? Que é um jogo que tem tudo a ver com a Batalha do Tanque Tendo o Menotod e a Ad, por exemplo Como personagem do jogo Achei que era verdade Quando eu mandei abaixar o demo do jogo Era um vírus que, pô, causou um dano incrível, tá ligado? Tipo assim Mano, fiquei derrotado, né? Porque quem trabalha com cultura, com arte, com YouTube Eu nunca imaginei isso Mas toda a minha vida, mano Todos os meus últimos 10 anos Sumiu na minha frente, mano Tipo, como se fosse nada E o desespero Graças a Deus consegui entrar em contato com o YouTube Então esse é o principal motivo que eu tenho assumido É, pô, dezembro é o mês que todo mundo sabe Que eu boto o ritmo no canal É um mês ótimo pra quem trabalha com a internet Mas eu recuperei meu canal há pouco tempo Junto com o meu telefone E hoje, graças a Deus, o canal tá sob o meu controle A Batalha do Tanque quase foi hackeada A gente ficou com muito medo de perder tudo Na real, a gente perdeu todo tipo de acesso E, pô, esse sistema do Google Foi foda, mano Foi sofrido, foi uma burocracia O canal nem é tão pequeno Mas sofreu uma burocracia E a gente não é o único que tem sofrido esse tipo de ataque Por exemplo, o canal Einergia Do Peter Caiu também Mas ele, como tem 10 milhões Recuperou em um dia A gente, como é menos mortais Trabalha com rap Sofreu uma burocracia Mas agradeço muito, mano Ao mando Iago Detetive do YouTube Que, pô, me deram o primeiro suporte humano ali Poder me dar um suporte Eles não são do Google Mas tem conhecimento em casos parecidos Me ajudaram muito A ONARPM também Deu uma ajudazinha de leve Cobrou um pouquinho de leve E junto com o YouTube Pelo Twitter Consegui ter o contato E hoje posso falar 100% O canal voltou Recuperei E, graças a Deus Foi só um susto Que causou um prejuízo muito grande Muitos de estresse Muitos de desânimo Fora isso tudo Mas estamos de volta Mas agora Nem é só de notícia ruim Que existe um mundo, né Vamos falar um pouco Sobre a Batalha do Tank Pra quem não sabe, mano A gente estava no projeto De reestruturação da batalha E estava começando com êxito Estava ótimo Primeira edição desse ano Foi foda A gente conseguiu botar Alguns milhões de acessos De vários MCs Que vocês sempre pedem Pra batalha Mas, infelizmente Chegou esse momento E a Batalha do Tank Sempre se previniu A gente não retornou Até o momento Pois a gente Tem bastante preocupação Com nossos parentes E famílias Que moram perto da gente Que tem um pouco de idade São um grupo de risco Então a Batalha do Tank Foi uma das poucas grandes Que não retornou De nenhuma forma Mas, pode ficar tranquilo Que isso aí Já vai acabar E ano que vem Sem falta A Batalha do Tank Vai voltar E com ela Vai voltar algumas novidades Primeiro Nosso plano de reestruturação Nessa época Mesmo sendo ruim Não ter evento Deu pra gente se organizar muito Em questão de estrutura De empresa De roda De documentação E a partir daí Apareceram diversas oportunidades Então a partir do ano que vem A gente vai ter diversos apoios Apoio que a gente nunca sonhou em ter Então eu posso te prometer Cara Que a estrutura da batalha Vai ficar incrível Nossa intenção é dar bastante premiação E estrutura pros MCs Não temos uma data exata Mas a nossa pretensão É dia 14 de janeiro É a segunda semana Já correr atrás Pra começar Mas infelizmente São Gonçalo Quem ganhou Foi um capitão Então a gente tá aguardando Agora a situação Virar o ano Eu não posso prometer Que seu MC favorito Vai estar Porque isso depende dele Mas eu posso prometer Que eu vou fazer tudo Que eu puder Pra fazer a Batalha do Tank Ser o que vocês sempre gostaram Matar aquela nostalgia O dia a gente escreveu Uma nova história Eu me chamo Felipe Gaspari Traste muita atenção aqui Em todas as novidades que tiver Me acompanha no Instagram Twitter E ano que vem A gente vai estar mais junto Esse ano não foi porque Nós não queria A gente se organizou E melhoramos muita coisa E principalmente Nos profissionalizamos E aprendemos Mas a gente chegou E todo mundo aí Se ferrou Foi um ano atípico Eu espero que você também Esteja bem Não teve grandes percas Principalmente de membros De pessoas queridas Da família E também nem tanta perca financeira A gente teve algumas Mas também tivemos outros ganhos E ano que vem A gente volta com uma nova cara E com todo o respeito Vocês vão ficar de cara Ah E antes Se tiver um follow aqui Deve estar falando Ah Cabeça da aldeia Como assim Mano A treta só existia Na cabeça de vocês Eu nunca fiquei falando Florzinha pros caras Na internet Mas também Nunca foi nada contra E eu respeito O movimento cultural Então se você respeita Os movimentos culturais E entende o poder De uma roda cultural Pode fazer na vida de alguém Mano Não é tempo de rixa 2020 Quase acabou com a cena de freestyle E nós vamos ter que erguer Em 2021 E com muita ajuda de vocês E suporte Então de coração Mano Vamos parar com discussão boba De hype De treta De discussão E vamos focar no que importa Que a nossa cultura é hip hop E se você não entende Esse fundamento Mano Nós está no canal errado Né mano Nós faz rap Nós faz cultura hip hop E movimenta vidas E a gente não está Só se importando com hype É lógico Que é legal Bacana Mas a nossa meta É mudar vidas E eu espero ajudar você Também no momento de depressão No momento de estresse Ver o nosso vídeo Se gostar Tá ligado Então não esqueça Se gostar Se inscreva Deixe seu like Acompanhe a gente Porque em 2021 O bicho vai voltar O canal já está de volta Na minha mão Graças a Deus E agora é só esperar Novidades Mas acompanhe nas redes sociais Que vai ser Primeira mão Não vamos ter férias Não vamos ter férias direito Só aquele recessinho Mas já estamos Na correria aqui E em breve Muitas novidades Que vocês vão ficar de cara Mas 2021 Promete o nosso melhor ano Então se você acha Que a gente acabou Não Ano que vem A gente faz 10 anos E 10 anos Fazendo rap com vocês Tamo junto família Até mais Me chamo Felipe Pegaspar E é Nós